Se tem trelelê, é ti-ti-ti. Abra um alas para a Betora Balenotena. Eu tô grava. Pra mim, você não passa de um oportunista barato. Seja o que Deus quiser. Quem falou que eu tô brincando? Pode contar comigo. Então você é o famoso inimigo de infância do Ary. Quero vestir as maiores celebridades do Brasil e acontecer no São Paulo Fashion Week. Dia 29, ti-ti-ti tá de volta. E vale a pena ver de novo a história de rivais sob medida.